Minha terceira vez aqui no Miramar e cada vez que eu venho eu gosto mais ainda, né? Tá só gente, é tudo só nosso o hotel praticamente é só nosso a praia é só nossa as ondas são nossas, o barco é só nosso é como se fosse um universo paralelo mesmo que a gente tá vivendo aqui fazer uma surftrip pelo menos uma vez no ano virou uma questão de sanidade mental pra mim, é uma necessidade mesmo esse segundo grupo aqui de Nicaragua chegou trazendo o Suel das outras viagens que eu fiz inclusive foi bem diferente a gente chegou menorzinho e foi crescendo essa aqui a gente já chegou no jogo vai a gente pegou dois dias de onda só nós nosso grupo aqui na frente desse cenário paradisíaco aqui a maioria delas nunca tinha caído aqui algumas delas já conheciam como a Joana que tá pela terceira vez aqui no Master Trip pra Nicaragua ela tá pela quinta vez com a gente na BBQ Only Girls e Bianca e Maria que estavam no primeiro grupo decidiram estender a viagem e ficar pro segundo grupo também eu tive essa oportunidade linda porque tiveram duas barcas consecutivas e aí eu quis ficar mais duas eu tô acabada de cansada mas eu tô muito feliz e é isso ficaria mais dez dias se desse e aí eu fiz e aí eu fiz e aí eu fiz nesse grupo a gente também teve um iniciante então todo dia tem uma aula VIP né eu e a Bru mas eu aprendo o dia inteiro eu aprendo muito mais do que só naquelas horas que tô eu e a Bruna dentro da água já conseguiu ficar em pé logo no primeiro dia dela eu sei que isso é um Baby Steps mas o jogo chega lá as meninas estão super lindas